Salve, salve, rapaziada, boa pra nós, também iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um video pesado pra vocês, rapaziada, que entou naquele naipe, videozão de 11h30 pra vocês E é o seguinte, rapaziada, a gente tá aqui no MX Bikes, nós tá de bis, rapaziada, logo uma B125 Mano, essa moto aqui tá envenenada, rapaziada, ou motinha boa pra empinar também, hein? Então, bagulho, é o seguinte, pra quem quiser baixar a moto, deixa eu ajeitar o fone aqui Pra quem quiser baixar a moto, rapaziada, vou tentar deixar no comentário fixado, se o comentário tiver funcionando aí, certo? Se não tiver, vou mencionar meu parceiro, que eu acho que é do mapinha essa moto aqui Acho que ele que foi que liberou, então vou mencionar o canal dele também na descrição, certo? Então, bagulho é o seguinte, rapaziada, nós tá aqui com essa bis, vamos dar uns treinos aqui com ela Vamos ver se ela é boa mesmo, tô jogando no controle, e é isso aí Deixa seu like, se inscreve no canal, fortalece nós, deixa seu comentário que é muito importante, beleza? E é isso aí, mano, vambora, ativa as notificações também pra não tá perdendo nada E é isso, rapaziada, vambora, ó Ó o bagulho, sai o cano Mano, tá tipo o motor mexido, tá ligado, rapaziada? Tá parecendo uma moto carburada, mano, ó Daquele jeito, ó Toma Daqui a pouco eu vou mostrar ali pra vocês Eu tô achando que ela tá limitando muito cedo, mano Deixa eu dar uma olhada ali no pit stop, rapaziada Calma aí que eu já volto com vocês, que essa moto tá limitando muito cedo Aí, rapaziada, voltando aqui, já arrumei a moto, certo? Ela tava limitando muito cedo, mano Eu tinha feito um esquema aqui pra ela poder limitar um pouco mais tarde, certo? Ó, toma Ó, o bagulho se arrastando pra subir Joga a segundinha que vem, ó Pé no banco Daquele jeito, fio A bisona tá soltando Ela vai dar aquela deschavada legal aqui na pista E é isso aí, mano Enquanto isso, já vai deixando seu like, deixa seu comentário Se você gosta de bis Qual moto você gostaria de ver aqui Lembrando, dependendo da moto que você comentar Às vezes não tem Mas comenta aí, né? Vai que tem Vambora Toma, rapaziada Ô, ô, ô Opa, opa Aí, ó, primeira queda Primeira queda tá valendo Ó, de primeira pra segunda, hein Pra chegar na retinha aqui Porque senão ela dá uma chicotada Toma Aí, ó, o bagulho querendo jogar a terceira Vambora Rapaz, tá vendo? Ela é forte, mano Falando o que pra vocês que essa moto tá mexida Ó Forta marcha, hein Tá vendo? Ela já meio caiu o giro Vambora Opa Quando o giro tá muito baixo Às vezes nem sobra Mas tem que fazer um esforço pra ela subir Opa Nossa senhora Fui cruzar a perna agora Quase deu ruim Toma Grauzão de perna cruzada Até que saiu, hein Mano Saiu um de KM aqui Toma Raladinha Opa Quase, hein Rapaziada A bisinha tá da hora, mano Acho que eu já gravei com essa bis Mas tem um bom tempo Não tava desenrolando muito Agora que eu peguei essa motinha aqui Ó Toma Quero colocar ela pra dormir, hein Rapaziada Não repara na sombra, não, mano Que a moto fica invisível lá na sombra Tá vendo? Parece que o cara tá flutuando, mano Vambora Olha eu querendo fazer graça Aí limitou Aí não deu pra passar a marcha Vamos, rapaziada Sai lá com o grauzinho com a mão só Ó Descidinha Opa Quero fazer ela Mano Surfar, tá ligado? Pode ser Uma vez Toma Toma, rapaziada É Já tá aprendendo, hein De novo De novo, ó Ó Ó Ó O bagulho limitou, mano Senão ia descer mais um pouquinho Chegando essas curvinhas aqui Essas curvinhas que matam, mano Vamos ali pra reta Tem uma reta logo aqui na frente E a bizinha tá andando, fi Colocou um comandinho preparado nela aí, mano Deve tá decolando Dá pra empatar com a 160, hein Ó Quarta marcha, ela não vem Terceirinha, vem Ó Ó Opa Ai A moto jogou muito, é só queda, velho Vambora Tem essa reta Ai, ai Opa Tem essa reta aqui que é da hora, hein Ó, de primeirinho Toma Olha a maciota, ó Ó Ó, de segunda Pra terceira marcha Vamos ver se dá pra mandar mandando, ó Limitando Toma Ó, tá vendo Só que ela meio que dá aquela jogada assim A gente já fica com medo de virar Ó Ó, limitando de segunda Vamos jogar terceirinho Toma Ó, ainda surfei ainda, hein Ah, moleque, né Tá desenrolando Tem umas motinhas, rapaziada Aqui é uma delícia de dar uns graus Tem outras, mano Que bagulho Você não pega as manhas Você cai fácil, mano Ó, e a bis não tem macha na mão, né Ô, macha Embreagem na mão Embreagem tudo no pé Embreagem e macha tudo no pé Toma Hoje o treino de bisona tá rendendo, hein Toma, rapaziada Pézão no banco Ai, papai Desenrolou, hein Opa Opa Segundinho Toma, rala e volta Opa, rala e volta Tá vendo, né Toma Ah, não, papai Isso é louco Não é desenrolar agora, hein Motinha tá afiada de verdade E o grau maluco Será que sai um grau maluco? Ixi Ó Tem que ser só de primeira Ó, o grau maluco é sem as pernas, rapaziada É o verdadeiro grau maluco, né Eita, peste Aí, ó, tá vendo Tem que segurar pra Se não você virar pra trás É checkmate, hein Ó Primeirinha Aí, negou terceira ali, hein Segundinha, né Pulou pra terceira Já tem a ladeirinha aqui também Vamos ver se a gente consegue desenrolar alguma coisa Só pra finalizar o videozão, rapaziada Ó, lembrando que 7 horas da noite tem videozão novamente aqui no canal Já vou dar spoiler pra vocês É drift E, mano, vai ser pique um campeonato, rapaziada Então eu espero vocês aqui Até as 19 horas Pra todo mundo assistir E também vou precisar da ajuda de vocês Pra vocês comentarem, tá ligado? Então por isso que eu já tô falando Já ativa o sininho aí, mano Que 19 horas vai ser um videozão top Vambora Ó Pesão no banco Toma Ó Cê é louco, papai Nós desenrolamos agora, hein Ah, moleque Rapaziada, é isso aí Vou deixar o videozão por aqui Pra quem gostou, fortalece nós Deixa o like Deixa um comentário Que é muito importante Passa nas redes sociais Que tá na descrição E tem o Kawaii também, rapaziada Tô postando cada vídeo louco lá Porque é o seguinte Eu baixei Homem-Aranha Então pra quem gosta Vai lá no Kawaii Que tem cada vídeo top, rapaziada Tô soltando uns vídeos lá da hora Firmeza? Então tamo junto Até a próxima Não esquece que 7 horas da noite Eu vejo vocês aqui novamente E é isso aí Forte abraço Tamo junto Valeu Falou E fui Tô meca Bitch fica me ligando Ai set Cravejado brilha no meu Rolex Ela gosta do par porque eu tô mó breque E você gostou?